E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim falar para vocês de um problema que ocorreu aqui no meu PC e eu vim mostrar para vocês como resolver. O problema é o seguinte, às vezes você vai conectar, ou às vezes pode acontecer, e você conectar o microfone ou então o fone de ouvido no seu computador, com o Windows é claro, e não funcionar. E simplesmente o que você vai fazer aí, é vir até aqui no painel de controle, você pode clicar aqui se tiver na página inicial, na tela inicial, ou então você pode pesquisar pelo painel de controle. Vindo até o painel de controle, você vai pesquisar, pesquisar não, você vai até gerenciador de dispositivos. Clicando aqui, vai carregar esta tela, vai carregar esta janela, deixa eu expandir aqui. E nesta tela, galera, você vai até esta opção aqui, controladores de som, vídeo e jogos. Você vai clicar nesta setinha para o lado aqui, para expandir, vai expandir. E em alguns computadores, esta segunda opção, o segundo drive aqui instalado, pode ser outro nome, pode ser da Realtec ou então outro drive aí. O meu aqui é via HD Audio, mas o seu pode ser diferente, vale lembrar. Clicando nesta segunda opção, você vai clicar com o botão direito e vai clicar em desinstalar. Desinstalar, tá ok? Aí, após desinstalar, você vai reiniciar seu computador. E feito este procedimento, já é para estar funcionando, porque aqui no meu funcionou direitinho, certinho. Eu não vou desinstalar e reiniciar novamente, porque nem é necessário. Mas desinstalar, reiniciar o seu Windows e já é para estar funcionando. Eu espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.